Fala aí galera, teu carro é flex ó, e de manhã, olha só, de manhã é bem cedinho, tempo frio, esqueci de colocar combustível no reservatório de partida a frio do carro, e agora olha o problema que eu arrumei ó, o carro não quer pegar galera, de jeito nenhum, e agora o que que a gente faz? Pessoal, eu tenho um pouco de álcool em casa, etanol, que eu utilizo para acender minha churrasqueira, e eu vou colocar ele num reservatório de partida a frio galera, será que o carro vai funcionar? O que que vocês acham? Fala galera aí ó, o etanol tá aqui, vou colocar por o carro, aqui ó, filma aqui, Reservatório, completamente vazio, olha só, só com a sujeirinha lá no fundo, agora nós vamos colocar ó, álcool tá galera? Se liga, filma aqui ó, de perto, olha aí galera a cor, para vocês verem que não é gasolina, Bota até um pouquinho na tampinha aqui ó, para vocês verem, olha aí ó, olha a cor galera ó, Etanol tá? Será que agora o carro vai funcionar? O que que vocês acham? Vem comigo, Olha galera, tá demorando um pouquinho, mas vai reconhecer, hein? Aí galera, carro verboio, Carro verboio, Carro verboio, Vem aqui para a galera ver ó, Deixa eu abrir aqui galera, aí ó, Tá aí galera, dá para acreditar? Funcionei o carro com álcool no reservatório da partida fria, Galera, como eu falei, uma medida de emergência, tá? Não tinha gasolina, tinha esquecido de abastecer, Não recomendo vocês ficarem fazendo isso, tá pessoal? Isso aqui foi só uma dica para você não ficar a pé na rua aí, tá? Até se você conseguir tirar do seu tanque, Meu carro tá andando só com etanol, Se você conseguir tirar, você pode ligar o seu carro, tá bom? Se você gostou desse vídeo aí, Começa a compartilhar com seus amigos, Começa a me seguir aí pessoal, Se inscreve no canal aí para você ficar por dentro de mais dicas como essas aí, tá bom? Um forte abraço e até mais!